Cara, comprei. Comprei o Independente e eu acho que foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, porque sinceramente esse aqui é um dos piores tanks do jogo. Olhando diferente assim até que tudo bem, mas ele é gigante. Quando você clica aqui na blindagem tem muita coisa vermelha, mas na verdade é só pra enganar. Essa chapa aqui que é a vermelha só tem 28mm de espessura, é o que normalmente um tank tem na lateral, né? Olha só pra vocês terem uma noção, ele consegue se perfurar e não só isso, mas também matar todo mundo que tá dentro numa lapada só. E velho, aqui no raio-x, a metade do tank não tem significado nenhum, tá ligado? Não tem nada nisso tudo aqui. O cooler do meu computador é igualzinho a isso. Bom, o calibre dele né, dá pra perceber que é muito pequeno, só 47mm. Pelo menos é uma PHE, tá? Mas ela só fura 50mm. Cara, tem muita coisa ruim nesse tank. Eu nem sei o que que ele é bom, velho. Eu aproveitei a promoção de 30% e comprei ele, mas eu já aconselho a ninguém fazer o que eu fiz, tá? Não compre isso aqui. Vamos lá, batalha realista de tank 1.3. Valeu, ele consegue levar 201 munições. Eu vou levar umas 30, já tá ótimo. Tomara que a gente pegue uma partida onde ninguém sabe o que tá fazendo. Eu acho que só assim a gente vai ter uma chance. Cara, o pior é que a torre dele é literalmente uma cúpula gigante, né? Ah, ele não é tão devagar assim, né? Estamos pelo menos a 30 por hora, tá bem suave. Eu vou fazer o seguinte, quando eu chegar perto de um confronto, eu vou virar de ré. Vamos vir por aqui, ó, que a gente consegue avançar super de boa nessa rua que tá lá atrás. Pô, pior de tudo, tipo assim, eu não gosto muito da França, mas a França nesse BR é muito boa, velho. Essa série de blindados aqui, S35 e o outro lá que tem um canhãozinho embaixo, que eu acho que é o B1T, eles são muito bons. Ah, ele tem um zoom digno, hein? Ah, estabilizado também, que isso? Ah, não é o melhor estabilizador de todos, né? Que eu tô sentindo aqui é um Tremelic. Tremelic ficou muito forte agora. Ele é basicamente um Sherman que tomou no ambolizante, né? Tá, tem várias marcações, eu acho que quando a gente virar aqui à esquerda, a gente vai pegar alguém desprevenido, hein? Ou não, né? Cara, o foda é que eu não posso ser visto, tá ligado? Porque se eu for visto, eu vou morrer. E não é muito difícil não ver ele, né? Vamos passar pra lá, ó. Nossa, velho, quase que eu morro. Foda que tem um avião passando aqui em cima do... Não tava escutando direito cada porra do avião. Cara, ele vira mais rápido do que eu viro a torre. Nossa, ele vira a torre muito devagar, viado. Que isso? Eu tô sendo contornado por um LVT, viado. Ah, não. Eu acho que assim de ré, ele não me mata, não. Ai, se ele der na torre, já era. Tá? Não sei nem como que eu tô aguentando. Vira, caralho. Filha da puta. Filha da puta. Viado, abaixa o bagulho, porra. Ô, irmão, ajuda aí, caralho. Tá, eles vão aparecer ali no final, ó. Mas já apareceu um. Pena que eu não tava mirando pra lá. Cara, ele tá ruxando aqui. Vai meter o louco mesmo? Velho, de novo. Tu é um bela. Tu é bela, cara. Velho, o jogo fala que ele é um tanque pesado. Só que de pesado ele não tem nada, tá ligado? Ele não tem uma característica de um tanque pesado. Ele não é devagar, ele não tem uma blindagem muito foda, ele não tem um canhão muito foda. Na verdade, eu acho que ele é alguma coisa entre um tanque médio e um tanque leve, só que muito grande. Pelo menos de canhão, ele é de um tanque leve. Blindagem também, né? Só o tamanho. Eu tenho dois espertalhão passando lá. Cara, olha a merda. Ele vai pra terceira, aí eu acelero. Ele pega a velocidade, ele sobe pra quarta. Só que aí ele fica muito fraco, perde velocidade e desce pra terceira de novo. Ah, palhaçada, velho. Veículo errado em tudo. Ele não vai me dar uma bala só, não, né? Quase que ele me dá uma bala só. Fudeu, 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 fudeu. Nossa, velho. Que MacGyver que eu fui. Que MacGyver. Toma você também. Foi totalmente de propósito aquele tiro na smoke dele. Cara, não acertei o... Não penetra um Panzer desse? Ah, ele bateu na hora, viado. Tá, eu explodi um cara em algum lugar aqui que eu não lembro onde foi. Eu acho que foi aqui, ó. Nossa, o moleque aqui tá tomando um pau do LVT. Ó, tô roxando lá. Toma. Cara, isso aqui não é nada demais, tá? É mais que obrigação o cara matar com um tiro desse. Ex-tank, matar com um tiro desse, quer dizer. Eu não sei como que o ponto tá caindo, eu não tô vendo quem que tá capturando. Provavelmente aqui, ó. Mas ele tá exatamente atrás do bagulho, velho. Toma. E eu acho que tem mais um aqui, não? Vou dar um tiro só de... De alerta mesmo. BT-42, já. Merda. E o tiro com o dedo dele não aconteceu nada. São 12 segundos de recarga que ele tem. Vai dar tempo, vai dar tempo. Velho, a taxa de recarga é 3.5 segundos. Nunca que isso aqui é um tank pesado. Já matei 3 com ele, já tô ótimo. Bem de vida. Não preciso provar nada pra ninguém, velho. O tank é ruim que dói. Olha a merda vindo lá, ó. Cara, eu tenho muita metranca pra acabar com ele, hein? Vamos ver só se ele não vai vir pra mim, né? Que aí eu consigo me defender. É, acho que ele vai vir pra mim mesmo. Tomou? Tá tomando. Tá tomando. Vazou, né? Tomara que caia. Ih, matei ainda. Isso aí, porra. Eu acho que eu tô escutando um aqui, ó. É isso mesmo. Ah, viado, não é só um não. São vários. É o mesmo, cara. Boa. Isso aí, vingança, porra. Pior que eu tô escutando mais um ali na direita, hein. Ah, tá aqui, ó. É o cara que a gente explodiu lá embaixo. Ah, é um tiro fácil, velho. Na verdade, o que eu acho que tá acontecendo é que o escapamento dele é tão longe do próprio tanque que eu tô achando que é outro cara. Parece que aqui embaixo tá suave. Tá suave? Tá suave. Aqui na direita também, né? Aparentemente. Ó, escutou alguma coisa aqui, ó. Ele é da puta, o anti-érea faz isso comigo. Já tô vendo o drama acontecendo de novo. Ele vai me flanquear de novo. Cara, é um anti-érea, viado. Com um tanque pesado. De frente ainda. Olha isso. Atravessou o tanque inteiro. Cara, não é um anti-érea. É um cara. Um cara no Hammer. Nossa, tem muita marcação aqui, ó. Ah, tem só um ali, ó. E esse aqui é bem perigoso pra nós. Peraí que eu acho que não foi só ele que me deu esse teco, não, hein. Pô, finalmente eu consegui matar esse tipo de Panzer pela frente mesmo. Pô, sinceramente, o canhão dele é muito fraco, velho. Muito fraco mesmo. Mesmo que você penetre o cara e mesmo tendo a PHE... Ó, tem um ônibus aqui na esquerda. Cara, ele não viu nós. Já era, almoçamos ele. Eu sei que tem gente por todo ele, né? Tem mais gente aqui na frente, ó. Tá, tem mais um cara aqui, ó. Mais um tiro aqui e ele morre, pronto. Ah, isso aqui é perigoso demais pra nós, velho. Ih! Eu juro que eu escutei alguém tomando um tiro nas costas. Vê, tem muito tanque junto, velho. Alguém jogar uma bomba aqui acaba com todo mundo. Olha aqui, ó. Obrigado, me assurtei com esse daqui. Cara, o cara não tá olhando pra nós. Olha a bomba aí. O cara bem ruim, né? Aqui, ó. Nossa, velho. Tá sendo até satisfatório essa partida aqui. Eu não vou vir pra cá, não. Vou vir pra cá, ó. É muito nítido, né? Que vai ter inimigo aqui porque o ponto vai começar a virar. Ó, tô escutando alguém aqui na esquerda agora. Ali, ó. Até que essa aqui tá fácil, né? Tá cheia de pateta na partida. Agora eu tô um pouco sem ideia de onde eles podem aparecer, né? Porque eu não esperava avançar até aqui. Ah, eles tão tudo ali no ponto, ó. Duas marcações no ponto. Ih! Pô, não vi de onde veio. Tá, vem agora. Que isso aí? Caralho! Então, eu não sei como que eles tão vindo de todos os cantos do objetivo, né? Tem um ali na direita do ar. Eu esperava que eles iam vindo aqui, né? Ou de qualquer lado aqui da esquerda. Até porque os respawns tão aqui na esquerda. Ih! Ah, viado, o estabilizador não ativa, viado. Caralho, que paulada que ele me deu. Já era pra mim. Tá, ele só tem mais uma chance. Vai, caralho! Fogo! Uh! Mais um ali, ó. Já toma. E eu acho que por aqui vai demorar bastante agora pra aparecer outro cara. Com foda que ficar se movimentando com isso aqui é um pouco sem graça, velho. Porque ele é muito lento pra fazer qualquer coisa. Ah, já acabou. Matamos um 9. Tamo bem. Mas ainda acho que o tank é uma bosta, tá? Tchau, Tchau! Tchau, Tchau. Obrigado.